O que é que eu estou falando noads? Quase na França? Eu não fiz esse aqui quando, vou afirmar. Como eu falei, se é um alômo de lipo, alômo de apaixonado. Eu não acredito. Porque eu quero falar em sua forma. Eu quero falar em minha forma. Sim. O que é que você quer dizer? Eu quero dizer. Eu quero dizer uma abração aqui. Ah, eu tenho uma abração aqui. Eu quero dizer uma abração aqui. eu disse que eu sou sur Dumas eu sou eu soube eu sou para dizer o meu nome é eu sou para dizer que eu sou Filipe quando a todos os homens eu vou falar, k 21 anos eu estou falando Mãe? O que é que é que é que é o meu nome? o que é que é que é que é liberar Aleluia! 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 Coisas isso. Próximo seu filho. E eu parecia eu disse Como disse Então, Eu queria saber quando ele acha que é frio 法ilheiro Como você quer dizer? Mas vocês parec ανạ sending em Eu sei que é um lugar fundamental NãoPC Mas tem um lugar extrembesondere Bem, é esse filho Como você quer dizer? Nós fizemos... Nós já fizemos um negócio assim Então nós fizemos um problema E eu me sou pikir Então ele me sou pikir Ele me sou pikir Eu disse... Você disse que eu tenho paciência Porque eu tenho paz Eu tenho paz Porque eu não sei se eu não sei Eu tenho paz Que dia Chech Chich Ele é... a church eu não sei se não não estou discreta sim só isso eu fui para um grande bands em gana os links eles chamam os rios nos rios Eu estou dizendo que estava morando, a pesca em casa, eu estava morrendo até muito. Eu estava morrendo para mim um dos barris que ela torna. Estava morrendo até muito, e foi 1h00. Eu está mergulhosa. Eu estava me sentando assim. Ela estava me sentando um problema. Eu estava me sentando um problema. Estava mencariado. Eu estava me sentando uma vez, mais eu não estava perversando. Eles fometiam uma vez mais na sphere. Aquele caso, eu não estava me sentando. e eu disse que eu ia ao 9h eu ia ao 9h eu meu meu filho não vai eu não vou falar agora e tem que não mas eu falo a coisa que eu diria eu não eu diria que eu não eu diria que eu tenho extraitura eu não vou dizer eu diria que eu diria e é muito verdade E é muito verdade, é que eles pensam, não, é que eles pensam, que eles pensam que eles pensam que o mundo está tão bem. Sim, né? Inclusive eles pensam que o mundo skal à frente o mundo vê que eles pensam que o mundo o mundo não pensa que é que o mundo que o mundo pensa, e o mundo fala que o mundo fala que o mundo faz parte de lá, e tem que entender e não tem que ser capaz, que eles vão ver que estão à frente a frente, então ele vai reher por trás. assim eu vou para todo momento para o aluno o dia 95% a gente vai fazer isso o aluno porque eu vou para hoje porque tem você, o aluno o aluno o aluno o aluno você vai ficar aqui para hoje eu vou fazer tudo no ponto o aluno o aluno esse é o aluno onde cada um o aluno é o aluno o aluno o aluno o aluno o aluno joão o aluno Você vai fazer isso, não é? E isso é o que ela acha. Eu falo no Brasil. Eu falo no Brasil, em algum dia, eu pratico dois horas. Eu falo no Brasil. Da próxima vez eu vou fazer três horas. E durante. Eu falo no Brasil. Eu falo no Brasil, mas eu não falo no Brasil. Mas não vou tomar... Você diz o seu trabalho? Eu falo no Brasil, não falo no Brasil. Eu falo na Bahia. Eu acho que eles também falaram no Brasil. a vida mas o ela é o eles são os Mas sim, eu vou... Eu vou para a minha vida. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu sou o que você faz. Eu sou tudo bem. Eu sou o que ele falou. 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 Eu falei sobre isso. como você pode ser pongado sua família mas as pessoas vão deviando se você é um fim se você pode ser se você transformar se você tem que te transformar ou você é um uma a musica família ou uma mulher porque é uma mulher que atrás se você quiser dizer que é um papá foi não é outra porque você quer dizer que é uma mulher e é outra não é outra o que você vai dizer... Você vai dizer que não... Não vai ser... Então, é... Uma coisa que eu falo... Exatamente... Eu falo que o meu pai disse Victor Dê... Não vai dizer que Victor Dê não vai estar... Não vai ser uma pessoa que está... Não vai ser uma pessoa que está a dizer Não vai ser uma pessoa que está a dizer Porque você não vai estar a dizer Então, o que você está dizendo? Eu entendo... E como você acha Unsere, определirão Além do weed E sangue Mano 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 Instrumentalista Lesbio Honest Também Porque talvez Arts Trudas Os Até Ainda Mas Eu falei que quando você está trabalhando, você vê alguma garota. Eu acho que as garota essas braças, você vê uma violação fina, você vê uma peça, você vê uma garota, você vê um garota de mim, mas algumas garota das garotas vão ver, elas vão achar uma garota, você vê uma garota de mimu, Acertar você me. Mas isso vai ser? Mas isso vai ser feito. Mas o garota de mim. Eu entendi o que eu faço. Fique illa! Eu acho que a ideia de que as ideologias dizem que os instrumentos precisam sermão. Eles precisam sermão. É o que eu quero dizer. Eu quero dizer. Eu quero dizer que as ideologias dizem que os instrumentos precisam sermão. Quem é você? O que é que é que você gostaria? Porque Satan... Eu ainda me entendi porque o chão para Satan. Claro que Satan liked backwenda musicạo e Satan dizem que está meritado em Kings. Jesus e mais música que você diz! Então você é o instrumento, você é o mediador. Entre as pessoas que estão passando, você é o instrumento e pastor. Você é o instrumento que não trabalha em uma igreja. Mas se o instrumento estão não na igreja... Mas se os irmãos que estão sendo sentado, eles podem cantar em uma igreja. Os pessoas que estão na igreja, se não tem uma igreja em uma igreja. Como você se senta em uma igreja? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal e não se inscreva no nosso canal. Isso é interessante, certo? Mas vamos ver os últimos dois vídeos, então vamos ver o Yemra. Ok, eu estou muito bem. A primeira experiência é que eu fiz uma palestra. Como você pode imaginar. Eu fiz uma palestra. Eu fiz uma palestra, mas eu fiz uma palestra. Eu fiz uma palestra. Você sabe, mas eu também fiz uma palestra. Eu também fiz uma palestra. Uma vez eu fui no top, no rooftop. Eu falei, Yemra, Yemra, Yemra. Mas eu fiz uma palestra. Mas, você sabe, então eu vou ter o meu segundo ponto. Meu segundo ponto é o seu moral. O seu pai pode te ensinar o seu lado e o seu lado. Mas depende do seu lado e o seu lado. Então, o seu moral, o seu nível de moral, o seu moral, o seu moral. Eu não gosto de beber, não gosto de beber, não gosto de beber. Isso não faz nada para mim. Então, eu não vou fazer nada. Mas eu não vou fazer nada. Sim, eu vou fazer nada. Acerve-se que eu vou tomar nas minhas fil vê... Porque. O que eu fiz lá no final é a minha filha, no qual é, não é a habían filha. a saber não vai dar um dinheiro depois de uma pergunta, eu quero dizer que o que você tem de ser um dinheiro ele não vai mudar ele não vai mudar ele ele não vai mudar em suas coisas e dizem que ele não mudara ele não muda a se fazer ele não muda ele não muda o e assim? Você, o que é a vida ? O que ele é sempre usado? O que é isso? O que é isso? Então o que é a vida de nós dizemos o que é que nós temos não. No que nós temos esse." O que nós temos hoje?" O que é isso? Não há salão? Daíl. Nesses Seven citadas, é o que nós temos o que é o que é? E o meu nome é o nome é Deus, um nome é porquê O nome é o nome é o nome é foro Então você precisa que eles usam atos, mas o que vocês acham, é que eles acharam muito bom, que eles acharam muito de poder, Principalmente a gente hoje que já estamos fazendo com eles, É que eles acharam muito que eles acharam muito bom, Então a gente tinha muita muita energia aqui, So o cara começou a ser docente, eu tinha que fazer isso mesmo com Deus. Ficou uma galaxies cobrada e eu costumo. Não, não!!! Tão uma foto tão boa, Eu não posso fazer isso. Isso não é tão saudável, Então era tão grande, Mas as pessoas que não tinham foram fazendo isso. Mas as pessoas que eles entendem Então, você vai ficar com essas coisas, mas a última coisa que você vai ficar com você, é a moral de você. Você vai ficar com o instrumento, eu posso apostar por agora. Você vai ficar com o instrumento. Você vai ficar com o instrumento. é que eu sou um homem que é um homem que está falando eu sou um homem que é um homem que está falando é isso que eu sempre tenho para conseguir porque se eu não tenho a forma de sair então eu não tenho nada que ficaria eu sou eu係 que é meu amor é não sei se eu decidi nós vamos fechamos diremos vamos fazer uma perna mas eu tenho esse statement é que está viva eu não quero que você não quer que eu seja e dorsos, mas ela não tem que pensar e assim, equipe as ela de um projeto ela não pode ver quem conseguiu quando tipo deingança do seu sombra então vocês vêem uma bêbada com uma bêbada e elas perguntam o que ela faz um sombra porque ela faz um e deus e não é ele eu aprendi com a keyboard e não me animar o que elaleigh ela vai lá ela vai ligar 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 Isso é tudo que eu quero falar. Isso é tudo que eu quero falar. Você quer falar. Como, quem eu quero falar, é isso é isso. E eu não estou falando. Ele já foi pra cá. Tudo isso. Não. Agora, o meu nome é que você quer dizer, tem a gente que tem aqui. Você o que? O que você quer dizer? Você vai me manter. Amém. Senão, forneciados. Ok. Porque o que é que eles são? Agora, eu não vou pedir o que eu fiz. Não vou pedir o que ele vai parar hoje. Afinal de mim, ele vai dizer que o que ele vai continuar fazendo, ele vai ficar assim. Sim. E ele vai amanhã. Mas eu coloco lá na sua. Porque ele vai ser assim. Agora ele vai perguntar como se não é o que ele vai ficar. Eu já penso assim. Isso é eu, mas ele vai dar certo. E tudo é? As pessoas que não se apresentam na perspectiva de pessoas que me fazem oggi... Não podemari a porcar. As pessoas que estãoаниемай anos no mundo. com quemam vó cair na série. Rio Americano tem разных dos gays no mundo. Que razão doce? sim como você disse? mas você disse que falou assim como você disse? e sim olha seu e o mais? sim porque agora você pensa, não é ? você disse, ela é chahaha ela disse ela disse e se passerou ela disse que era como force ela disse que era alér�ena hum ela disse que era algo mal sim, afinal, afinal ela disse que o que era grande ela disse, ah, ela disse que era grande E nós nos homens falamos que eles fazem uma banha, um pai para o pai. Nós falamos que bom mais uma lida que era uma mulher que era era o ostermianismo. Lida? Ele falou que ele não sabia assim. Aleluia! Como eu lido, por causa dos filhos de filhos de filhos? Eu falava que o pai, pai, disse que foi o meu pai se chamava de filhos de filhos. 1 dia